Olá, sou a Ana Guerra. Comecei-me na modalidade a partir da influência de uma colega que já andava. Na altura precisavam de uma guarda-redes e eu entrei já com o objetivo de ir para essa posição. Para mim, representar a Seleção Nacional é o reconhecimento do meu trabalho ao longo da época, quer campo, quer sala, e uma motivação para continuar a fazer aquilo que faço, de forma cada vez mais intensa, com o objetivo de melhorar e, quem sabe, tornar-me uma das melhores guarda-redes a nível nacional. As minhas expectativas para o Europeu são de garra, luta e esperança, porque sabemos que vamos encontrar grandes, grandes obstáculos, sabemos a diferença técnica que há entre nós e elas e, acima de tudo, vamos estar lá para mostrar aquilo que valemos e para que passem a acreditar mais no hockey feminino, principalmente em Portugal. E já agora, conto que o vosso apoio no Europeu dos Amores. E já agora, conto que o vosso apoio no Europeu dos Amores.